Salve, salve, família aqui do meu canal que eu amo muito, gente. Tô começando a iniciar mais um videozão insano aqui, então já roda a vinheta aí. Gente, hoje tá eu e a Sofia Atainá, gente, aqui no Shopping. Comemorando o meu nível de 15 anos. Começando, já comemorando o aniversário de 15 anos dela. Bem simples, gente, nós íamos cá almoçar, trouxemos pra nós dar um rolê. Só não vai dar pra nós ir no cinema, né, amor? Porque tipo assim, tá fechadaço, né? Tá, infelizmente. Não, que parha, pessoal. Tá fechado o cinema, mano. Então, nós vamos ter que ter só uns giros nas lojas aqui mesmo, que par. Agora nós estamos aqui na... Aqui é a praça de alimentação, né? É. Olha que doido esse parado. Vou virar a câmera pra vocês verem, mano. Família, olha que coisa sinistra, mano. Parece um taminé gigante. E o ralo aqui tá bom. Gente, o arroz veio parecendo uma panelinha, assim, Tá certinho. Então tá ali, eu vou saber, amor, que coisa parecida. Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês o arroz como veio, pessoal. Tânia, ela tá metendo bronca. Eu tô sofrendo cola aqui um pouquinho. Ela tá metendo brasa. Eu dou meu jeito. Olha aí, pessoal. Olha lá o arroz, ó. Olha o arroz do jeito que veio, troca. Quadradão, filha, lá, ó. Redondão, ó. Deixa eu virar pra puxar aqui. Olha. Daqui é modelo aqui, pessoal. Tânia tá metendo brasa. Sem neurose. Olha lá, não sabe cortar, já pega assim. Tem que ver com osso. Hã? Também vem com osso. Todos vêm com osso. A Sofia tá aqui estendindo a perna. Ela tá linda demais. Sem neurose, mano. Hey, pessoal. Sem neurose, troca. Dig, 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 dig. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu gravo mais pra vocês. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fábio, ela tá me espancando aqui, mano. Sem brava. Vou chamar a Maria da Pê pra Sofia. Sem neurose. Alô. Oi? Não é? Ah, lá é a Piquitica. Quando você olha a Piquitica. Isso aqui é lindasso, né? Isso aqui é bonitinho. Isso aqui é lindo. É, amor. Isso aqui não serve nela, não, amor? Isso é pra dois anos, né? Isso aqui? É. Família. Eu meto a Tânia. Chegamos na loja de bebê, que vai estar na... Tu surtou, mãe. Gente, eu tô surtando. Sem neurose, pessoal. Não, essas lojas, gente. Ai, que gracinha. Ai, meu Deus. Ela não sabe o que que escolhe, mãe. Olha isso aqui. Só que sei que tá muito de lado. Tem que escolher umas tacinhas mais pequenininhas. Né, Chuchuca? Gente, eu não tô aguentando. Ei, Chuchuca. Chuchuca. Vou pegar a cama pra vocês ver, pessoal. Tchuchuca. Tchuchuca. Chuchuca. Tô boladona, pessoal. Sem neurose. Não, não sei. Só porque é de... Só porque é de... É de... Né, quer? Sem raiz? É doido? Não, mas é por causa que é... Que sinta aqui. Veludo? Não, e ela é feita de tricô. A mão que faz isso aí, ó. Então. Olha isso. Olá. Tudo bem? E aí, tá legal? E aí, ó. Mãe de menino. Não, não é menino. É de tricô. Ai, gente, esse que lindo. Ai, eu não sei o que eu levo. Se é esse aqui ou se é esse aqui. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui, você gostou? Não, ele fez aquele agora. Eu vou deixar preparadinho. Tá vendo, Demos? O que você acha? Ai, meu Deus. O que você acha? Legal esse aí. E esse aqui também. Ah, é gostoso. Aí, você pode ter proporção diferente. Você pode usar também esse é manguinha. Colocar outro tipo de bluzinho pra dentro. Ai, gente, não. Um bodizinho, sabe? Bodizinho. Você compra um bodizinho de manguinha curta também. E o tomzinho verde. Nesse é outro tomzinho. O tomzinho preto. Esse não. Esse não. Ai, esse é lindo. Ai, Maxi, eu não podia ter vindo aqui. Ai, ai, ai. Ai. Família, eu voltei aqui com vocês agora, pessoal. Com as compras, porque eu tava ajudando a entrar pra esse tapete aqui que nós compramos. Vocês acham que ficou legal? Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Entrou por aí debaixo da comba e debaixo do sofá. Enorme o tapete, viu? Hum. Que bosta. Não dei uma meia, não. Faltou uma? É, eu achei que tinha passado, mas não tinha visto. Mas eu tô olhando aqui e é... Ela não passou, né? Vem só essa. Que pena. Que pena. Que pena que acabou. Deixa eu mostrar. Não sei lá, Mestre. Sabe uma coisa... Por algum pênis 4 que é igual de quebra? Sabe o... Não, isso eu já te falei. Que é X-Box. X-Box, pessoal. Sabe uma coisa legal pro tapete não ficar aquela textura... Como eu vou grudar na outra textura sujo... Hum. É... Não vai arrem com o tapete. E sim com um aspirador. Essa gata bonita, não tá? Oi, gente. Olha. Pra você ver. É sempre assim não, Troca. Olha aqui, amor. Dá um sorrisinho. Nossa, amor. Não é sempre assim não? Sorrisinho. Olha aqui. É sempre assim não? Olha aqui. Não, goiando. Olha aqui, tímida. Tímida. Ela é chatona, gente. Menorosa. Mas, pessoal, nós compramos o tapete. Essas roupas pra Sofia. Nós temos que comprar 200 mil reais pra roupas pra Sofia. Vai contar seu, amor. Ah, eu comprei várias. Várias, várias. Abre esse pro pessoal, vê esse saco, ó. Essa aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Vou mostrar essa primeiro. Esquerda e troca. Então mostra pro pessoal, pro pessoal tá curioso, vai ver. Então, rapaziada. Infelizmente, chegamos ao final do vídeo. Mó treta. Tomou cansadão também. Porque, tipo assim... Nunca sei pra caralho. Nós andamos muito lá, gente. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Quem gostou do vídeo, já deixa aquele like em cima pra ajudar a nós. Se inscreve aí no canal. Compartilha o vídeo. E comenta, pessoal. A melhor parte que vocês achou do vídeo. E já comenta de onde... Qual cidade vocês estão vendo nós. Se é de BH, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro. Não. O Rio de Janeiro é barro. Assim não, agora. Gente, já comenta exatamente. E também comenta qual roupa que nós compramos pra Sofia. Que vocês acham mais legal. Sem neurose, pessoal. Ó, tem um colchão bacalhado ali atrás. E já comentam também se vocês querem que eu faça um tour pela casa nova, mano. Porque a casa já tá praticamente acabada. Até hoje a Tainá não fez nem um tour pela casa nova. Não sei que ela já tá arrumando, né? Mas... Tudo bem, pessoal. É isso aí mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Aguardo vocês. Tchau.